Arbóreo, estudos e consultoria ambiental, especializada em licenciamento ambiental, área florestal e meio ambiente. Equipe técnica qualificada com foco na inovação e sustentabilidade. Atuamos em todo o território nacional. Arbóreo, conte com a gente para evoluir em equilíbrio. A Areco Sistemas Empresariais oferece soluções em softwares de gestão e tem mais de 25 anos de experiência no mercado. Os produtos e serviços integram processos e otimizam recursos, melhorando o desempenho do negócio. Das melhores opções em lojas e departamentos, há diversão para seus filhos. Do filme que ele não pode perder ao restaurante que você mais gosta. Dos serviços que resolvem seu dia a dia ao supermercado que ele sempre vai. Felicidade é ter tudo ao seu lado. Plaza Shopping e Tu. Mundo Empresarial. Oferecimento de Tecporto. Treinamento e tecnologia. O mais valioso entre todos os capitais é aquele investido em seres humanos. Acesse tecporto.com.br. Via Connect Tecnologia. Soluções completas para a sua empresa. Em Leme, na Rua General Osório, número 180, no centro. Acesse viaconnect.com e conheça nossos serviços. Juliana Aguiar. Estética facial e corporal. Onde você sai sorrindo com a alma. Ligue 19 991 176792. Olá, muito bom dia. Eu sou Lívia Brito e estou mais uma vez aqui com você pela TV Band Campinas para mostrar histórias inspiradoras do cenário empreendedor da nossa região aqui no programa Mundo Empresarial. Então acompanhe comigo durante a próxima meia hora essas histórias que vão te inspirar. Fique ligado, veja um resumo do que vem por aí. E no Mundo Empresarial de hoje, o sucesso relâmpago do Sushi Food que já está indo para a terceira loja. Hoje no Mundo Empresarial nós vamos falar do Yuzem Spa em Atibaia, onde o objetivo é cuidar do ser humano como um todo. Essas histórias e muitas outras você confere a partir de agora aqui comigo no programa Mundo Empresarial. Começamos o programa de hoje apresentando a história do Yuzem Spa. Este é o Yuzem Spa em Atibaia. São 10 anos com o único objetivo, cuidar do ser humano como um todo. O local pertence ao fisioterapeuta Sérgio Ricardo, que é especializado em osteopatia e terapias manuais. Eu iniciei meus trabalhos com a fisioterapia e muitos clientes vinham me procurar e falavam mas você também não faz massagem? Você também faz a parte de estética? Falei, faço, faço também. E incrível, né? Como a coisa foi andando para esse caminho e eu transformei a clínica num spa. Com o curso de posturologia em Paris e diversos outros no Brasil, Sérgio é hoje uma referência em tratamentos terapêuticos e estéticos. Tanto que quem chega ao Yuzem já recebe boas vibrações somente olhando e curtindo o ambiente. A decoração é tailandesa, onde existem os maiores spas do mundo. É onde você encontra essa cultura voltada para o bem-estar, para o relaxamento, né? Então a ideia foi trazer um pouquinho disso para cá também, para a nossa clínica e para o nosso spa. O Yuzem Spa é um local de alquimia única. Foca todos os serviços oferecidos no reequilíbrio físico e mental do cliente. Aqui são oferecidos tratamentos terapêuticos, tratamentos faciais, massagem estética corporal, spa completo para noivos e noivas e até um estúdio de beleza integrado com o spa. Nós trabalhamos com radiofrequência multipolar facial, né? Tratamentos de rejuvenescimento facial, sempre vendo o que está acontecendo lá fora e trazendo isso aqui para o Brasil para a gente oferecer para os nossos clientes. Atualmente trabalham no Yuzem seis profissionais, fisioterapeuta, psicólogo, terapeuta holística, depiladora, manicure e cabeleireiro. Os serviços mais procurados pelos clientes são massagem para dores nas costas, estética, incluindo emagrecimento e celulite, rejuvenescimento facial e o salão de beleza. Todos os produtos utilizados são importados e com matéria-prima de altíssima qualidade, como por exemplo os da Clarins. Além disso, o Yuzem Spa também utiliza tecnologia para conseguir os resultados desejados pelos clientes e oferece ainda o método Renata França, uma massagem que é a mistura de drenagem e detox. Esse método faz com que você perca todo aquele excesso de líquido acumulado no seu corpo, é para desinchar mesmo. Como objetivo do Yuzem Spa é cuidar do ser humano como um todo, o Sérgio não abre mão do atendimento individual e personalizado. A ideia é que aquele momento seja exclusivo do cliente e que ele saia daqui em perfeita harmonia, com o reequilíbrio do corpo e mente. Ali ele vai conversar com você, ali ele vai falar dos problemas dele, do que ele gostaria, né? E aí você já busca e oferece para ele tudo o que ele está buscando aqui na nossa clínica, que muitas vezes, quando é um atendimento corriqueiro, muito corrido, você não presta atenção. O Sushi Food, restaurante com unidades em Arara e Rio Claro, está provando que japonês não é tudo igual. Isso é que ser empreendedor, acreditar no negócio. É, Carlos, hoje você tem duas lojas, mas com toda essa determinação, as 100 lojas farão parte da rede Sushi Food em muito pouco tempo. A própria história da abertura do negócio é muito curta. Esse crescimento relâmpago merece ser compartilhado para servir de exemplo. Foi em 2015, diante de uma crise financeira na família, que o Carlos e a esposa Mar tiveram a ideia de fazer em casa sushi para delivery. O dinheiro para a compra das primeiras gramas de salmão vieram de uma vizinha. Ela emprestou para a gente um dinheiro e que já logo na semana seguinte a gente conseguiu esse dinheiro de volta. E a partir dali eu já não coloquei mais. A gente foi trabalhando com aquilo ali que entrava mesmo. Já na primeira entrega, Carlos sabia que o negócio daria certo. E deu. Três semanas depois da entrega do primeiro pedido, ele já contratou um motoboy para a entrega e um ajudante de cozinha. E se tudo estava indo tão bem, por que não investir em um local para receber a clientela fidelizada do delivery? Foi aí que surgiu a primeira loja em Rio Claro em julho de 2016. O sucesso do Sushi Food de Rio Claro veio parar aqui em Araras. A segunda loja foi inaugurada em novembro de 2017 e já veio com o sócio, o cunhado de Carlos, o Diego, que resolveu chamar isso aqui de loucura. Ou seja, deixou o emprego tradicional para encarar o próprio negócio. Quando ele chamou novamente para a gente abrir uma segunda unidade, eu achei que era o momento certo. Deixei o emprego que eu tinha, eu trabalhava com franquias, e eu achei que a gente podia trabalhar junto, usar tudo o que eu aprendi em franquias, no ramo de franquia, e colocar no nosso negócio. Aquelas poucas gramas de salmão do início do negócio se transformaram em uma tonelada ao mês, servidos em 60 combinações de sushi do cardápio das duas lojas. São 360 quilos por semana. O quadro de colaboradores também aumentou, chega a 20 ao final de semana. Entre esses funcionários, a primeira ajudante de cozinha, hoje com participação no negócio. A primeira funcionária que começou lá em casa, com o Chico e com a Mar, ela já tem uma parte do negócio aqui de Araras. Os dois sócios têm pressa de abrir novos restaurantes. Até metade do ano de 2018, já querem a terceira unidade, mas sempre com a mesma cautela do início do negócio. A gente realmente, por muito tempo e até hoje, a gente vive para isso, sabe? Acordo e durmo pensando nisso. E por falar em crescer, Carlos e Diego abriram o faturamento das duas lojas. Cerca de 200 mil reais. 30 a 40% desse valor vem do delivery. O negócio é realmente promissor. A gente tem vontade de crescer, de expandir. A gente quer ajudar pessoas, a gente tem prazer em fazer isso. A gente quer contar com os nossos colaboradores, se possível eles serem futuros donos de lojas, futuros donos de sushi food, mas a gente não quer parar não. Com a LicitaQ você tem a melhor e mais assertiva assessoria em licitações do mercado. Confira! O advogado Oswaldo de Quadro trabalhou por 15 anos no mercado de licitação. Ele tinha uma empresa de comunicação visual e licitava para ele mesmo. Com vasto conhecimento na área, ele resolveu abrir a LicitaQ. E assessora empresas de todo o país em processos licitatórios para o mercado governamental. Nós vimos a oportunidade da grande dificuldade que o empresário tem em conciliar tempo e conciliar informações e a negociação. Então nós pensamos em criar uma empresa que pudesse otimizar todo o processo. A LicitaQ tem sede em Campinas e é uma empresa especializada em assessoria de licitações públicas para pessoas jurídicas. A empresa participa de todo o processo licitatório, desde a organização de documentos, cadastros, filtragem, elaboração de propostas, avaliação de editais e negociações nas bolsas eletrônicas. Podendo o cliente acompanhar o pregão na própria LicitaQ ou na empresa. Nós disponibilizamos aqui de uma sala de pregão onde ele pode acompanhar no telão o pregão no momento exato. Como se ele não puder vir aqui, nós preparamos um link para ele poder ter um acesso logado no sistema do escritório dele, ele acompanha o pregão. Uma das missões da LicitaQ é fazer do cliente um parceiro onde todos consigam ganhar. Para isso, possui uma equipe formada por dois especialistas em novos negócios e uma consultora de relacionamento. Além de três advogados, sendo um especialista em documentação, um especialista em cadastro e um especialista em negócios e departamento jurídico. Nós conseguimos colocar um nosso cliente para receber a parte, o diamante, garimpar o diamante nesse mercado, que é vender e receber. Atualmente, a LicitaQ possui 25 clientes de 17 áreas diferentes e nunca há clientes na mesma área de atuação. Com o case de sucesso, a LicitaQ se orgulha de fazer parte do plano de negócios, ou seja, do crescimento das empresas. Nós temos um cliente da linha de fretamento, ele está em Valinhos. Quando ele começou com a gente, ele tinha quatro ônibus, estava num processo de dificuldade grande. Hoje, ele está com 56 ônibus. Em 2018, a LicitaQ, alicerçada pela equipe técnica altamente qualificada, planeja novos negócios em outros quatro estados. Queremos atuar em alguns outros estados, ter escritório nosso próprio lá, para buscar clientes que tenham um trabalho que tem que ser necessariamente local. O Mundo Empresarial faz agora um breve intervalo, mas eu volto em instantes com novas histórias de sucesso. Não saia daí! E por trás de todo esse crescimento, muito estudo, muita vontade de vencer e, claro, mão na massa. Cada receita servida na açaí full body foi criada pelos sócios com orientação de um chefe de cozinha. E o resultado? Mais de 50 acompanhamentos. Isso fora os outros cardápios. Mundo Empresarial. Oferecimento de Aline Rosa Estética e Emagrecimento. Você, na sua melhor versão. Acesse alinerosaestetica.com.br RPS Revestimentos Epox para pisos industriais. Não escorregue em sua decisão. Qualidade garantida é RPS. Acesse rpsrevestimentos.com.br E conheça nossos produtos e serviços. Debiase. Resultados de confiança. Acesse debiase.com.br Roots Burger. O verdadeiro hambúrguer de raiz. Hambúrguer artesanal no pão caseiro. Com ingredientes frescos e selecionados. Acompanhado daquela deliciosa batata rústica ou de saborosas onion rings. Você vai se surpreender. Roots Burger. Vem com fome que o trem é bruto. A elegância que você quer e a leveza que você precisa está nos produtos Coforma. Revestimentos cimentícios para varejos, pisos e passeios de jardim. Produtos diferenciados com certificação europeia. Cores customizadas. Acesse coforma.com.br e encontre uma revenda. Um dos melhores açaís da região agora com fabricação própria. Conheça a história do Açaí Full Body. Açaí Full Body nasceu em 2014 na cidade de Itapira como parte agregante de uma loja de suplementos alimentares do Felipe e do seu antigo sócio, que ficou no projeto por apenas um ano. Como sócio majoritário, Felipe viu o negócio crescer de forma muito rápida e sentiu naquele momento que o açaí seria o produto mais rentável e que faria sua empresa crescer. Por ser algo inovador, algo diferente, relacionado a sobremesas e saúde. Então é uma coisa que a gente consegue juntar os dois aí e comecei a perceber que seria um mercado que entraria em expansão a partir daquele momento. De Itapira para Mojiguassu, o negócio começou a expandir e a ocupar o espaço que antes era o de uma farmácia que o empresário tinha em sociedade com o sogro. O açaí já estava dando mais retorno financeiro, qualidade dos produtos e o bom atendimento são alguns dos fatores que alavancaram esse crescimento e daí, para a montagem de franquias, foi um pulo. Foi uma ideia porque a gente conseguiu chamar muita atenção no mercado, porque a gente está entrando com qualidade, entrando com destaque. Esse diferencial tem que chamar a atenção dos consumidores e investidores. E por trás de todo esse crescimento, muito estudo, muita vontade de vencer e claro, mão na massa. Cada receita servida na açaí full body foi criada pelos sócios com orientação de um chefe de cozinha. E o resultado? Mais de 50 acompanhamentos. Isso fora os outros cardápios. Só de falar no cardápio dá água na boca. Tudo que você imaginar de acompanhamentos para açaí tem frutas, chocolates, não dá nem para listar todos. Apenas que são frutas selecionadas e acompanhamento de marcas líderes no mercado. Quem não gosta muito de açaí pode pedir o cardápio gourmet de chocolateria, que vem recheado de coisas gostosas. Brownie, brigadeiro, pedaços de chocolate. Ficou com vontade, não é? Imagina saber que também tem milkshake. Pois é. Quer experimentar? A açaí full body tem lojas franqueadas em Itapira, Mojimirim, Limeira e Jaguariúna, além de Mojiguassu. Não tem na sua cidade? Calma, que logo vai chegar. Felipe conseguiu um novo sócio e com ele montou a fábrica de açaí e o negócio vai crescer ainda mais. De uma amizade de longa data com o Felipe, nasceu aí uma sociedade, uma parceria grande agora que tende a crescer bastante. As atuais sete franquias na região darão espaço a outros 30 novos negócios com a implantação da fábrica, que hoje opera apenas com 25% da capacidade de produção. Por lá, a princípio, irão trabalhar o pai do Rafael, que também virou investidor, a Gabriela, esposa do Felipe, que é a responsável técnica, além dos dois sócios e mais dois funcionários. O futuro dessa empresa de sucesso está sendo bem traçado para curto, médio e longo prazo. Consegui dar conta das oito unidades inicialmente, alguma expansão no começo do ano. A médio prazo já está atendendo um território nacional e, se Deus quiser, futuramente, mercado de exportação e rede franquia fora do Brasil. Um conceito diferenciado em gastronomia. Conheça agora o Quintal de Casa. A história de Rafael e Kátia se cruzou em São Paulo, ambos já com experiência no ramo gastronômico. Morávamos com um amigo em comum, que ele gerenciava um restaurante muito legal em São Paulo. A Kátia engravidou, a gente precisava aumentar a renda familiar e fomos convidados para... Eu fui convidado para trabalhar nesse restaurante como DJ. Seis meses depois, eu passei para bar, chefe de bar, sommelier e aí eu fui crescendo nesse restaurante. E desta história, a estrada mostrou um novo percurso. Rafael adoeceu e ficou desempregado. Teve que voltar para Bragança Paulista. Kátia ia todos os dias para São Paulo. E nesse período, o lado empreendedor já aflorava. Ela continuou em São Paulo e eu vim para cá, tá? E eu comecei fazendo lanche natural e salgadinho para vender de casa. Com know-how e muita vontade de trazer algo novo para os moradores da região de Bragança Paulista, eles decidiram, em 2015, abrir um restaurante. O primeiro passo seria escolher o cardápio. Em uma conversa com um amigo, ficou decidido que a comida seria diversificada. Já o segundo passo, escolher o nome. Rafael, que mora nesta casa aqui com os familiares, batia papo com um amigo e disse que o restaurante seria na parte de trás da residência, ou seja, no quintal de casa. Nascia aí a marca Quintal de Casa Bar Restor. E o nosso logotipo é uma árvore que... É a mesma árvore que tem na entrada do assinamento, tá? Que foi uma ideia também de conseguir formatar um layout legal para passar essa missão, esse valor para os nossos clientes. O cardápio hoje, elaborado através das experiências de Rafael e Kátia, oferece entrada, mexidos, que são frutos do mar e pernil com bacon, massas, carnes, lanches, inclusive com especial vegano e sobremesa. Os mais pedidos são barriga de porco, talharim de camarão e espaguete de pupunha. A cozinha tem como missão utilizar o mínimo possível produtos industrializados, tanto que o restaurante possui uma horta. Um produto que não tenha nenhuma manipulação, que seja totalmente natural mesmo, provém da natureza, né? Então, hoje, grande parte do nosso hortifruti e legumes vem da nossa própria produção. Além do cardápio, o quintal de casa também possui outro diferencial, que é a carta de vinhos, e inclui também vinhos orgânicos e duas confrarias. Eles têm desconto no vinho, então a gente não cobra rolha de confragem, então já é um motivo para, acho que, para desenvolver e incentivar ainda mais o consumo de vinho. Além da diversidade, o quintal de casa trabalha baseado em um tripé. Qualidade, preço e atendimento. Além disso, o restaurante, que fica em Bragança Paulista, não segue tendências, inova e já planeja novos rumos em 2018. Aumentar a nossa diversidade de produtos oferecidos, tanto com não só restaurante, mas também delivery, bufês, eventos. Na reportagem a seguir, conheça o trabalho desenvolvido pelo Grupo GF. Com segurança não se brinca, não é mesmo? Ainda mais quando o que está envolvido é a segurança da sua família ou da sua empresa. Não dá para arriscar, ainda mais nos dias de hoje, com a violência por todos os lados. Garantir o bem-estar dos clientes e oferecer os melhores serviços de segurança e monitoramento é a missão da GF Monitoramento. Através de um amigo da gente, que a gente tem uma amizade há muito tempo lá em São Paulo, e ele falou da necessidade que a região aqui tinha. A empresa surgiu em 1995 em São Paulo, oferecendo serviços de segurança particular. Mas o profissionalismo com o qual vem atuando ao longo dos anos, fez com que a empresa ultrapassasse fronteiras. Hoje, ela abriu filial em Itupeva. Eu vim fazer uma visita, mandei o pessoal fazer uma pesquisa, depois da pesquisa eu vim pessoalmente e constatei realmente que tem essa necessidade e aí a gente terminou vindo para cá. O serviço de portaria aqui é um pouco escasso, na parte do profissionalismo. Então a gente constatou isso realmente nas portarias e trouxe uma equipe totalmente reformada, com treinamento a cada 90 dias, com o pessoal mais treinado nessa área e realmente está dando certo. Segurança armada, alarmes, câmeras e monitoramento 24 horas por dia são alguns dos serviços oferecidos para condomínios residenciais e comerciais. A empresa também oferece profissionais para os serviços de portaria e limpeza, todos qualificados para suas funções e com treinamento e reciclagem frequentes. De início, trouxemos de São Paulo, né? Aí trouxemos nosso corpo de treinamento, a psicóloga e tudo mais e estamos treinando o pessoal aqui mesmo da região, que acho que é importante para a região e para a gente também. Um grande diferencial da AGF e monitoramento é a utilização de veículos modernos que são disponibilizados, personalizados para cada condomínio. A gente quer qualidade, né? A qualidade faz a diferença em qualquer mercado hoje. Não adianta. A gente tem uma quantidade enorme de condomínios com uma péssima qualidade de trabalho que oferecer para os condomínios. Então, essa parte aí, a gente está trabalhando fortemente nela. Tanto é que a gente chega nos condomínios, passa o nosso preço, o condomínio passa o preço deles, a gente fica com o preço deles, garante cinco meses para eles darem uma olhada no nosso trabalho. Gosto, a gente chama para o nosso preço verdadeiro que merece e eles terminam aceitando. Os profissionais que trabalham com segurança armada passam por um rigoroso processo de treinamento e reciclagem e são acompanhados por psicólogos a cada três meses. Tanto a empresa quanto os profissionais são treinados por instituições autorizadas pela Polícia Federal, o que os tornam 100% aptos a executar o serviço armado. Estamos aí para já abrir uma filial em São José do Rio Preto, né? E temos que crescer mais um pouco. Estou querendo chegar até Goiânia, que é uma cidade que eu amo de paixão. E vamos ver, aí a gente vai trabalhando de acordo com o nosso trabalho, a gente vai tendo sucesso que é prometido por Deus. E quem trabalha certo não tem erro. Lanches especiais preparados com ingredientes selecionados. Esse é o Potts Burger. A Potts Burgers, que fica em Bragança Paulista, nasceu em 2017 e pertence ao casal Jefferson e Jéssica. Mas a arte de Jefferson em fazer lanches vem bem antes. Em 2013, ele ia para a cozinha em uma república. De tanto receber elogios, montou uma lanchonete em uma escola de samba de Bragança. Isso em 2015. Já no começo de 2017, ele vendeu a lanchonete e largou o emprego fixo que tinha na área de desenvolvimento em uma empresa alimentícia. Sempre gostei de cozinhar. Minha mãe cozinha muito bem. Todo mundo em casa tem a mão cheia, né? Como a turma diz aí. E é de família já, né? Conheci os temperos diferentes, coisas novas. A gente adora fazer essas coisas. Com a hamburgueria em funcionamento, foram surgindo mais e mais ideias. E hoje, o cardápio apresenta 24 lanches montados e mais de 300 opções para os clientes montarem os próprios lanches. 90% do cardápio é artesanal. Exceção aos queijos e alguns molhos. Ah, se o lanche montado pelo cliente for bom, vai para o cardápio. Lanche bom aqui vai para o cardápio. A gente conseguiu diversificar mais ainda o nosso portfólio. Todos os meses são vendidos aqui 6 mil lanches. O mais pedido é esse aqui, que leva um hambúrguer recheado com cheddar, cebola caramelizada no barbecue e 100 gramas de queijo empanado. O nome do lanche é Judas. Uma homenagem que o Jefferson fez ao antigo chefe da indústria de produtos alimentícios. Foi uma brincadeira interna entre eu e meu chefe, que estava para quase sair do meu antigo trabalho. Aí ele vivia falando, ah, você é um Judas, você é um Judas, vai sair, vai deixar a gente, não sei o quê. Aí um dia ele veio comer o lanche aqui, aí eu falei assim, eu vou dar o nome de Judas no seu lanche, em homenagem a você. O Potts Burgers também oferece porções e várias opções de bebida, como, por exemplo, o refrigerante artesanal, feito no próprio estabelecimento. Um outro produto que chama bastante atenção é o milkshake. Além do atendimento, a hamburgueria se diferencia também pelos preços e a qualidade dos produtos. Serviços prestados, reconhecidos pelos clientes, em elogios que estão gravados na parede da Potts Burgers. O cliente chega para comer e fala, ó, tem minha frase ali, que legal, que bacana. Tipo, a gente tenta trazer um ambiente mais aconchegante para o cliente. Hoje já está em fase de concretização do contrato, já, o fundo lá com o estacionamento próprio, ampliação do DEC e ainda vamos colocar uma área Kids para todo mundo, o pai vir com a criança, com o filho, não vai ter mais desculpa para não comer no Potts. E chega ao fim esta edição do programa Mundo Empresarial aqui pela TV Band Campinas. Mas você já sabe que pode rever todas essas reportagens pelo nosso site, que é o mundoempresarial.tv.br. Lá você também encontra os links para o nosso canal no YouTube e a nossa fanpage. E você, empresário, divida com a gente a sua história. Mande um e-mail para contato arroba mundoempresarial.tv.br. E não se esqueça que temos novo encontro marcado no próximo domingo, a partir das 10 horas da manhã, aqui pela TV Band Campinas. Eu agradeço mais uma vez a companhia e até semana que vem. Mundo Empresarial. Oferecimento de Unique Propaganda. Comunicação Visual de Verdade. Em Hortolândia. Acesse uniquipropaganda.com.br. Afajo. Nossa natureza é cuidar. Acesse afajo.com.br. Rebrilhar. Beleza e proteção em acabamentos para madeira. Acesse rebrilhar.com.br. Arcipreme Gourmet. Soluções cimentícias arquitetônicas. Acesse arcipreme.com.br. E conheça nosso trabalho. Seu sorriso levado a sério. Na Dente System você encontra o plano odontológico ideal para sua família ou empresa. Ampla cobertura. Clínica própria com pronto atendimento sem carência. Venha para a Dente System. Ou solicite a visita de um representante. Dente System pode sorrir à vontade. E o que é 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 o